Olá pessoal, vou ensinar vocês a instalar o tema App Store, e-commerce adquirido no site TheSampleWP.com Pra quem não fez a aquisição do tema, tem o link nos comentários, só clicar e fazer a aquisição É para sites ilimitados e acesso vitalício, tá? Após a aquisição do tema, vocês vão acessar a conta de vocês no site TheSampleWP.com Vão fazer o download, esse arquivo do tema, tá? O pack do tema Vocês vão extrair esse zip Faz a extração e entra dentro da pasta Na pasta vai ter essa outra pasta aqui, Extordem Vocês podem copiar o caminho, tá? É do computador de vocês E acessar o painel do WordPress, o painel inicial Vocês fazem o login no WordPress, vem em aparência, temas E adicionar novo, enviar tema E cola aqui, ó, pode colar na barra de endereço o caminho que vocês copiaram Aí vai acessar a pasta lá, certo? Esse é o arquivo principal do tema padrão, do App Store Dois cliques nele, instalar agora Vai instalando Agora clica ativar Pronto, o tema está ativo Agora a gente vai instalar um plugin fundamental para o funcionamento do tema É o App Store Core Vamos em plugin, adicionar novo Enviar plugin Use o file E vem nessa pasta App Store Core Dois cliques nele, instalar agora Clica em ativar plugin Pronto, plugin ativado Agora vamos adicionar mais um plugin Que é fundamental para o funcionamento dos banners Aqueles banners da Home Que fica no topo, né? Logo após o header Então vamos adicionar Adicionar novo E enviar plugin Eu deixei ele aqui dentro da pasta do tema Está aqui, ó O Slider Revolution Dois cliques nele E instalar agora Porque se ele não estiver ativo Não vai fazer a importação dos slides deslizantes Então tem que estar instalado antes da importação da demo No site pré-pronto do tema App Store Ativar plugin Deu uma pequena travadinha aqui na ativação Vou clicar de novo Pronto, o Slider Revolution também está ativado Vai aparecer essa mensagem Pode ignorar Como é licença GPL Vai aparecer essa mensagem aqui mesmo Então ignora E segue o passo O próximo passo O próximo passo É a importação Do site pré-pronto Então A gente vem aqui no menu lateral do WordPress Em App Store E vem em Import Demos Clica aqui Você vai selecionar qual page builder Você vai querer utilizar qual construtor Você vai utilizar junto Ao seu site pré-pronto do tema App Store Tem o WP Backary e o Elementor Vou utilizar o Elementor Que pra mim é muito mais fácil de usar E aqui tem os sites pré-prontos Vocês vão escolher qual atende o projeto de vocês Podem vir nesse botão Preview Ver, estudar, acessar Ver se realmente atende o projeto de vocês Então Eu vou escolher um aqui Vou escolher esse daqui Animals Animals 1 E vou clicar em Importar Depois clico aqui em Next E agora ele vai criar O tema filho Automaticamente Aqui Vou clicar no botão O tema filho serve pra quem mexe com programação Tá Se for alterar o tema Direto na programação Em PHP Ou CSS Aí mexe no tema filho Mas vocês podem ignorar Quem não for programador Ignora essa parte aqui E deixa pra lá Tema filho Não faz diferença Pra quem não é programador Então Clique em Next Install Agora ele vai instalar Todos os plugins requeridos Pelo tema Tá Pelo tema E por essa Essa demo Esse site pré-pronto Do tema Xtor Ele vai instalar Essa parte demora um pouquinho Por conta do e-commerce O e-commerce É mais robusto Então demora um pouco Para baixar Vamos aguardar Logo após a instalação De todos esses plugins A gente vai fazer A importação da demo Se aqui demorar muito Eu vou acelerar o vídeo Agilizar pra nós Tchau Pronto, todos os plugins forem instalados, está com sucesso. Após a instalação dos plugins, a gente vai fazer a importação do conteúdo da demo do site pré-pronto. Vamos importar todo o conteúdo. Então, essa parte é a parte mais demorada, por conta das mídias e das imagens, tá? E as páginas também. Então, vocês vêm, clica nesse botão de install. E agora é o momento de ter paciência, que vai demorar uns 10 minutos para fazer a importação da demo. Vou acelerar essa parte, tá? No vídeo. Vocês não fecham essa página, vocês podem fazer outras coisas, né? Abrir novas abas e tomar um café enquanto aguarda. E depois, quando eu faço essa parte, importar a demo, eu mostro para vocês como ficou. Então, já aproveita e dá um like no vídeo. E segue o canal enquanto a demo é importada aí. Então, vamos aguardar. Pronto pessoal, a demo foi importada com sucesso. Agora, a gente só clica aqui no botão preview website. E vamos ver como ficou. Pronto. Pronto. Esse é nosso site pré-pronto. O portado certinho, tá? Essa parte aqui é a parte dos produtos. Esse é o carroceu de produtos. Então, essa parte vocês vão colocar seus produtos lá no e-commerce. Quem não sabe mexer no e-commerce, tem uma documentação detalhada do e-commerce. Vou colocar também aqui na descrição do vídeo, vou colocar a documentação do tema X-Store e do e-commerce. Para vocês saberem como mexer na parte de produtos, né? E como editar o tema. A edição da parte do front-end, da parte da frente da página, né? A parte de layout. Aqui é no slider evolution, nesse slider. O restante aqui da diagramação é via elementos, tá? Vocês também podem olhar a documentação. Vocês clicam aqui, ó. Editar com o elemento. E vão poder fazer as alterações nas imagens, diagramações, tá? E o restante é via e-commerce. O header filter é via X-Store. E é só seguir a documentação para ver detalhadamente cada coisa do tema, tá? Carregando aqui. E aí Pronto, carregou. Ó. Na verdade, ó. Esse bannerzinho, ele tá diretamente aqui no Elementor, ó. É facilita mais. Vocês conseguem alterar aqui, tá? Tá? Tá vendo? Clica aqui. Consegue alterar o texto, tá? Consegue alterar o texto para o texto de vocês. Essa parte também desse título aqui, vocês colocam o texto de vocês. Certo? Essa parte aqui vocês... É em menu do WordPress. Aqui, ó. Aqui também é o Elementor, tá? Boa parte é o Elementor. Isso daqui é um widget do e-commerce, tá? Aqui no Elementor também. Os produtos é lá nas configurações de adicionar produto do e-commerce. Aqui também, ó. Vou clicar aqui no lapizinho e vocês conseguem editar, tá? Esse é o ícone editar. O texto também é editado aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui é o Content. Vocês vêm aqui em Content. Alterar o texto. Muito simples. O Elementor também tem documentação, tá? Tá? Alterou. Link aqui. Pode colocar link. Alterar as imagens. Tudo de forma flexível, tá? E não tem muita dificuldade nisso. Então, estudar documentação. Vídeo de instalação e documentação. E vai fluir bem melhor aí pra vocês. Se gostaram, dá um like. Dá um like no vídeo. Segue o canal para novos vídeos aí sobre WordPress. Valeu! Tchau. Tchau.